Red Bull tem prejuízo de 3 milhões de dólares com acidentes de Verstappen e Pérez nas últimas duas corridas e pede com urgência mudanças no regulamento. Entenda o porquê. Mas para ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1 não custa nada. É só se inscrever em nosso canal. Todos os dias vídeos novos, sempre de forma rápida e direta ao assunto. No GP da Inglaterra, acreditamos que você já viu ou ouviu falar pelo menos umas 400 ou 500 vezes, Verstappen abandonou depois de disputar com Hamilton e levar a pior, acabando com seu carro em uma batida feia. Logo na corrida seguinte, na Hungria, os dois carros da Red Bull foram danificados na bagunça que foi alargada. E aí que entra o prejuízo para a equipe dos energéticos. Quem paga a conta desses prejuízos? De acordo com Christian Horner, o reparo dos carros ficará em 3 milhões de dólares. E isso tem deixado o setor financeiro da equipe com os cabelos em pé. O motivo é que nesse ano as equipes têm um limite de quanto podem gastar durante a temporada com seus carros. E gastos com o acidente estão ocupando uma grande parte desse orçamento. É meio frustrante. Esse custo é realmente brutal em comparação com o limite de orçamento. Se as batidas e os danos forem causados por outras equipes, o custo não pode ser jogado na conta das vítimas. Horner é defensor da ideia de que o causador do acidente deve ser responsável pelos custos do reparo. Ou então, que o limite de orçamento seja estendido nesses casos. Assim, uma equipe não pagaria um preço por estar envolvida em um acidente que outros causaram. Esse assunto tem dado muito o que falar nas últimas semanas, com parte das equipes sendo contra qualquer mudança no regulamento, como a McLaren e a Haas, e outra parte liderada por Ferrari e agora Red Bull, defendendo a ideia de que o regulamento não está justo atualmente e que as vítimas não podem ser prejudicadas por erros dos outros. Ambas as equipes estão pressionando a FIA a analisar uma mudança no regulamento, mas sabem que uma mudança sim pode demorar para acontecer. Por enquanto, a FIA não se pronunciou sobre qualquer mudança de regulamento. Mas para você, é justo uma equipe pagar o prejuízo causado por outra? A FIA não se pronunciou sobre qualquer mudança de regulamento.